Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Cães levaram polícia a pedir prisão de casal por morte de Vitória. A Gabriele e farejadores identificaram o cheiro da menina na casa dos suspeitos. Mairinque, São Paulo. A polícia civil prendeu nesta sexta, 29, uma casal suspeito de participar do desaparecimento e da morte da estudante Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, 12, em Araçariguama, a 53 quilômetros de São Paulo. As prisões aconteceram na vizinha Mairinque, a 71 quilômetros de São Paulo, onde o casal mora. Vitória desapareceu no último dia 8, quando andava de patins perto de um ginásio. Foi encontrada morta oito dias depois. Em um matagal na zona rural de Araçariguama. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.